Essa história é mais ou menos conhecida. O Juventus ganhou o apelido de Moleque Travesso porque era um time novo e pequeno que ganhava dos times grandes. Mas quando isso aconteceu? Contra quem? Em que jogo? Qual foi o placar? Veja agora no Manto Repórter. Bom pessoal, na semana passada nós mostramos aqui uma galeria com vários estilos e traços diferentes que retratavam a figura do Moleque Travesso ao longo do tempo. Hoje nós vamos atrás da origem desse apelido que o Juventus recebeu e que se tornou o mascote do clube. Bom, se a gente pegar o site oficial do Juventus, tem uma das versões da origem do nome Moleque Travesso. Aqui no site oficial do clube, na parte de história, nós temos aqui um destaque que é o seguinte. Em 1930 surge o Moleque Travesso. E ele diz que no dia 14 de setembro de 1930, o fato marcante entraria para a história do Clube Atlético Juventus que foi a vitória sobre o Corinthians por 2x1. Aqui a reportagem menciona que o Juventus era chamado de garoto por ser um time novato e por causa dessa façanha que foi a vitória contra o Corinthians, o jornalista esportivo Tomás Mazone batizou o clube de Moleque Travesso. Aqui a gente primeiro faz um parênteses. Realmente o Tomás Mazone, isso aí é incontestável em todas as fontes que a gente procura, ele é sempre citado como o cara que criou o apelido Moleque Travesso. E não só esse apelido, como muitos outros nomes de mascotes e clássicos. O Mosqueteiro foi uma criação dele, que representa o Corinthians. Os nomes dos clássicos paulistas, Choque Rei, O Majestoso, Sansão, enfim, são criações do Tomás Mazone, que era um cara muito criativo e que foi, talvez, o maior nome da crônica esportiva paulista de todos os tempos. Ele foi diretor da Gazeta Esportiva e tinha o apelido de Olímpicos, porque ele entendia de todos os esportes e realmente era uma espécie de oráculo da época em que ele esteve vivo e trabalhando ativamente na profissão. Mas, voltando aqui, vamos conferir então os jornais da época. Infelizmente, a gente não tem acesso à Gazeta Esportiva, que era o jornal que o Tomás Mazone trabalhava. Então, a gente não tem como ver se realmente ele usou o nome Moleque Travesso nessa data. Mas, a gente pode ver o tamanho da vitória que foi esse 2x1 em cima do Corinthians. A gente começa olhando aqui justamente uma página do jornal A Gazeta, jornal que foi fundado pelo lendário Casper Líbero. E, na edição do dia 16 de setembro de 1930, olha só o destaque que tem aqui. A Façanha dos Juventus. E diz o seguinte, escrevemos sexta-feira que o Juventus era uma afirmação da potencialidade juvenil do esporte moderno. Enquadra ele, o Juventus, valores que se irradiam em busca do lugar destacado entre os pares do Association Nacional. Association é um nome que se dá ao futebol, né? Futebol Association. Por isso que a FIFA tem esse nome, a Filipe Dressa Internacional de Futebol Association. E nos Estados Unidos chama-se Soccer, que é uma corruptela do Association. Continuando, a agremiação juventina confirmou o nosso comentário, derrotando de forma impressionante a nobre turma do Corinthians paulista. Agora vamos ver o que disse o Estadão, no mesmo dia 16 de setembro de 1930. O Estadão publicou o seguinte, olha só. A partida de anteontem, o jornal não saía na segunda, não circulava, então na terça saiu sobre o jogo de domingo. Então por isso que ele fala assim, a partida de anteontem, no campo do Parque São Jorge, constituiu uma dolorosa surpresa para os torcedores do quadro de Neco, que era o ídolo do Corinthians. O qual não contava certamente com a derrota que lhe impôs o mais novo quadro da associação. Aí mais abaixo diz assim, é bem verdade que o Juventus já é mais ou menos conhecido como o clube das surpresas, sendo que no primeiro turno praticou algumas façanhas. Então, quer dizer, o Juventus já tinha alguma fama de ser um time que tirava pontos dos grandes, né? É legal saber disso. Mas essa vitória sobre o Corinthians realmente marcou o primeiro ano, a primeira temporada do Juventus na primeira divisão paulista, equivalente a A1 de hoje. Numa outra fonte, que é o livro Glórias de um Moleque Travesso, escrito pelo Vicente Romano Neto, Ângelo Agarelli e Fernando Galupo, três historiadores do Clube da Moca, na página 43, eles citam também que o Tomás Mazzoni criou o apelido Moleque Travesso. Isso, como eu falei, é uma questão que já está consolidada, mas o jogo em que isso aconteceu é diferente. Os nossos historiadores, nossos amigos citam que foi no dia 3 de março de 37, que foi um jogo em que o Juventus bateu novamente o Corinthians por 4 a 2. Vamos ver o que a imprensa da época disse sobre esse jogo. Mais uma vez, infelizmente, nós não temos acesso ao jornal Gazeta Esportiva, para ver o que o Tomás Mazzoni escreveu, mas nós temos o acesso à Folha de São Paulo. Na verdade, Folha da Manhã, que era o nome que o jornal tinha na época. E olha só a manchete. O quadro corintiano já não é mais invicto, após 14 meses, sem perder uma única partida das 34 que disputou. O campeão do centenário, o Corinthians era campeão do centenário, porque tinha vencido o Paulista de 22, então ficou com essa alcunha aí, né? Conheceu o amargor de uma derrota. O Juventus, autor do grande feito, venceu-o merecidamente pela contagem de 4 a 2. E ainda diz aqui que o Juventus vencia por 4 a 0 até 12 minutos do fim, quando o Corinthians diminuiu. Olha só o destaque que tem aqui também. Desagradável surpresa para o esquadrão do Amilcar foi a disputa com o Juventus. Após 14 meses de invencibilidade, nos quais disputou 34 partidas, o esporte clube Corinthians Paulista, que até o domingo passado era líder da tabela do Campeonato da Liga Paulista de Futebol, foi derrotado. Surpreendeu o Juventus, que para todos, inclusive os grandes esquadrões, sempre foi em seu campo um sério obstáculo para a conquista de um campeonato. Então, mais uma vez, destacando que o Juventus jogando na rua Javari era um time muito chato de se jogar contra e que foi uma vitória, mais uma vez, que derrubou o Corinthians. Então, não importa qual seja a versão da origem do moleque travesso, uma coisa é certa. O Corinthians foi o time que caiu pela estilingada do moleque travesso. Bom, mas tem uma outra versão ainda sobre a origem desse apelido, e a gente encontra no jornal Mundo Esportivo, que saiu em 8 de abril de 1949. Nessa página do jornal, tinha uma sessão chamada Pergunte o que quiser. E aí, os editores do jornal respondiam cartas enviadas pelos leitores. Uma das cartas aqui diz o seguinte. Olha só o que o jornal escreveu. Bom, os inesquecíveis é a denominação dos componentes do quadro juventino de 1932, que sagrou-se vice-campeão paulista. Nessa temporada, o Juventus realizou sua maior campanha em todos os tempos, recebendo daí a cognominação de moleque travesso, pelas surpreendentes derrotas que impunha aos grandes. Bom, então nós temos uma outra versão da mesma história. Aqui, destacando o time de 1932 do Juventus, que realmente foi o time do Juventus que melhor se classificou na história, no Campeonato Paulista. Isso também está destacado no site do clube, e também está destacado no livro Guares do Moleque Travesso. E você vai vendo aqui também, que ao longo do tempo, o apelido do moleque travesso se consolidou, e passou a ser utilizado de forma corriqueira para se referir ao Juventus. Aqui a gente tem um exemplar da Gazeta Esportiva, já dos anos 50, falando do moleque travesso, que vai tentar acertar a Ponte Preta. Aqui também mais um jornal, mencionando aqui, Nhoquim contra o moleque travesso em Piracicaba. Aqui mais um destaque para um jogo entre o Juventus e o comercial. Esse aqui foi publicado no jornal Correio Paulistano em 1960. E aqui também mais uma menção ao moleque travesso contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, o Pantera. E você vê aqui também que na capa está o nome do Tomás Amazonas, como editor, redator, chefe da Gazeta Esportiva. Bom, então é isso, gente. Existem várias versões, mas o consenso aí é que o Juventus ganhou do Corinthians de uma forma surpreendente em 1930, em 1937 e em várias outras vezes também, que nós vamos de vez em quando falar aqui de derrotas corintianas, de outros feitos, outras vitórias juventinas ao longo da história. E a gente espera que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor essa história, a importância dessas vitórias que o Juventus teve no início, na sua participação no Campeonato Paulista, justamente como consolidador, que garantiu que o Juventus continuasse disputando com força o Campeonato e permanecesse forte até hoje, como um dos times que mais disputou o Campeonato Paulista, fundador da Federação Paulista. E é isso. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aí. A gente se vê na próxima semana com mais coisas interessantes sobre a história do Clube Atlético Juventus. Tchau!